E aí amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês, finalmente aí, o Option File do Brasileirão Série C. Patch totalmente gratuito aí pra todos vocês, tá? Gostaria primeiramente, amigos, de desejar aquele like, né? Se você gostar do vídeo, se você gostar do patch, deixa o seu like porque ajuda demais o meu trabalho. Aí você que não é inscrito no canal, se não quiser perder nada, amigos, se inscreve no canal também, beleza? Que eu tô sempre trazendo conteúdos novos. Então tem aí o Brasileirão Série C, vou trazer os campeonatos estaduais, beleza? Quem quiser acompanhar de perto também, pessoal, eu deixo sempre na descrição o link da página no Facebook, tá? É a rede social do canal, que lá eu tô sempre trazendo os conteúdos também, beleza? Quem quiser ficar por perto do assunto. Então, no vídeo anterior eu deixei aí, né? Eu tinha mostrado aí as equipes que eu tinha feito, né? Então ficaram faltando aí algumas equipes. Então vou dar uma... Mostrar rapidamente aqui algum... Como eu falei, né? Eu mexei nas faces aí dos jogadores, né? Mexi no... Então... A escalação também, pessoal. A escalação tá... Tá mais recente aí, beleza? Então algumas equipes aí... É... Completamente... Totalmente licenciadas, tá? Atualizadas 100% aí com os elencos, beleza? Bom, então no vídeo anterior, como eu já mostrei as faces, né? Aqui eu só complementei, né? Eu não tinha terminado ainda aqui algumas equipes. Tá aí o Oeste atualizado, né? Que caiu, que já tinha o Paraná também. E aí fiz também a equipe do Papão aí. Santa Cruz, né? Então o Santa Cruz e o Mirasol ficaram aí com duas estrelas, né? Mas é devido a alguns jogadores que já existem no jogo, né? Então não é uma estina operada desses jogadores, não. Tá aí a equipe aí de São José. Também se o Voltaço aí... E o Ipiranga de Erechim. Beleza? As escalações também... É... Tudo atualizado, beleza? Então, eu vou mostrar aqui... O processo também de instalação do PET. Beleza? Lembrando aí, pessoal. O PET, ele foi criado aqui na Liga Outros América Latina. Última forma. Na Liga PLA, né? Que é a Liga Genérica aí da América do Sul. Então, o pessoal está perguntando se tem como cair da Série C para a Série B... Para... Subir da Série C para a Série B ou cair da Série B para a Série C. Não tem como. Beleza? Infelizmente, a gente não tem como. Tá? Então está aí as 20 equipes. Beleza? Vamos lá agora para o processo de instalação do PET. Tá? Lembrando que o PET é compatível com a DLC 5. Beleza, pessoal? O PET aí para o PS4, né? Muita gente também pergunta se tem para o Xbox. Galera, infelizmente eu não sei responder se funciona no Xbox... Se funciona no Play 5, beleza? Bom, vamos lá. É... Eu deixei aí, amigos, a pasta aí. Então vocês vão extrair o arquivo em RAR. Beleza? Então vai ter aí a pasta aí com a competição e as equipes. Bom, vocês jogam lá dentro do pendrive, né? A pasta WEPES. Beleza? Vamos vir aqui, ó. É... Só mais uma coisa. Pessoal aí que já tem PET instalado, pode ser que dê erro, amigo. Por quê? Porque às vezes você já tem um PET instalado aí. Então o PES tem um limite de arquivos, né? Um limite de dados que a gente pode inserir dentro do jogo. Limite de imagens. Beleza? Então pode ser que na hora que você for inserir, algumas imagens não ir todas, né? Fica algum time aí sem uniforme. Beleza? Porque o seu jogo não tem espaço. Então é aconselhável que você apague. E se você tem um jogo puro, né? Que não tem um PET instalado, ele não vai dar problema nenhum. Beleza? Mas por mais que... Não importe a imagem pra dentro do... Se ficar algum time sem uniforme ou escudo vai estar dentro da pasta aí. Beleza? É só você apagar o que não vai te servir mais dentro do seu jogo. O time que você vai excluir do seu jogo. Beleza? Você vai importar os uniformes aqui do time brasileiro. Bom, vamos lá. Importar e exportar. Beleza? Vamos lá. Importar a competição. Peraí, amigos. Que eu esqueci de inserir o pendrive aqui pra mostrar pra vocês. E peço desculpa também, pessoal. Eu tinha falado que ia postar o vídeo aí seis horas, né? Acabou por problemas técnicos aí. Deu uma atrasadinha. Beleza? Vamos lá. Importar a competição. Dá um OK aí. Então tá aí. Vocês vão marcar aqui os dois quadrinhos. Beleza? Acessar configurações e marca esse quadrinho e dá um OK. Beleza? Feito isso, vocês agora vão importar time. Vamos lá. Importar time. Aí vocês selecionam. Beleza? Todas as equipes aí, né? São 20 arquivos que temos aí. Beleza? Dão OK. Aqui vocês vão marcar os dois quadrinhos. Beleza? Marcou aí os dois quadrinhos e dão OK. Aí vai começar o processo de instalação das equipes. Beleza? Bom, instaladas as equipes, o PET já tá praticamente 100% aí, né? Você vai vir aqui agora. Estrutura da competição. Vamos vir aqui na América do Sul. Última forma também. Número de participante. Você vai vir aqui, ó. Vai ficar aqui Brasileirão Série C. Você vai deixar 20. Beleza? Deixa aí com 20. Então você vai vir aqui na América do Sul. E aí você vai consertar o PET. Beleza? Por quê? Vai tá tudo embaralhado. Né? Vai ter várias equipes brasileiras aqui do lado. Vai ter equipe sul-americana. Aqui. Beleza? Então é só vocês irem pegando o time, né? O time que tá aqui. Você substitui pelo time brasileiro. Beleza? Aqui desse lado. É simples, amigo. Não tem mistério, não. Beleza? Então feito isso aí. O PET já vai tá instalado. Beleza? A competição vocês vão ver que vai tá aqui, ó. Campeonato Brasileiro aí da Série C. Beleza? Então tudo certinho aí pra vocês jogarem. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado do PET. Beleza? Mais uma vez aí. Se gostar, deixa o like aí. Porque ajuda demais o meu trabalho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí abaixo. O que você achou do PET. Alguma sugestão pros próximos futuros. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima. Valeu!